Instalado em um hospital de Lima, está um museu nada convencional. Aqui os visitantes podem conhecer um pouco mais o cérebro humano. A chamada Cerebroteca peruana é a única na região e exibe cérebros de vítimas de lesões ou doenças do sistema nervoso. Nunca vi um museu com patologias e definitivamente com 2.900 cérebros, este é provavelmente o maior museu do mundo. Cerca de 10% desse total estão à disposição de curiosos e pesquisadores. Os visitantes são convidados a tocar nos crânios. O objetivo principal é ensinar que as pessoas venham e depois digam que vão cuidar um pouco mais da saúde e do cérebro. O museu tem uma sala de neuroanatomia, outra de malformações congênitas e uma de patologias do sistema nervoso. Há cérebros afetados por infecções, tumores e problemas vinculados a doenças, como o Zika e o Alzheimer. Mas também existem aqui fetos com malformações, ciclopia, hidrocefalia e anencefalia. O museu recebe anualmente 20 mil visitantes.